Olá pessoal, bem-vindos à Calux Surf Clinic. Hoje venho aqui apresentar um produto ecológico criado pela Calux e pela Puff Pau. Aqui é o saco que nós todos os surfistas já conhecemos, que é para desfile, para não apanhar areia, com coelhas de sujidade, e também para não levar água salgada. Fechamos estes fardinhos, os fardinhos, estão prontos para transportar com o carro, sem areia. Este sapo é 100% ecológico, é lona reciclada, por isso também são modelos únicos. Na Calux e a Puff Pau, juntamos e desenvolvemos um bocadinho mais no saco do que aquilo que a malda já estava a viver. É um golfo de carvalado, onde dá para guardar cartelhas, robóveis, uma ou duas vadas de lex para dentro dos bolsos, pequilhas, choves, etc. Por isso, para obterem mais informações sobre este sapo, podem passar no Calux e o Puff Pau, e voltem a dizer que este sapo é um capa lógico, porque é 100% ecológico, para contribuirmos para o nosso ambiente. Clean Water, Happy Surf!